Música Nós estamos já há um tempo e só para ter uma ideia surgiu aqui na Rádio Campeche, né? Uma entrevista que a gente fez aqui na Rádio Campeche, estamos em contato com a transdisciplinaridade e o nosso querido professor Daniel, fizemos aí uma apresentação no terceiro congresso mundial de transdisciplinaridade que a gente transmitiu aqui pelo programa Pois É Também, a abertura desse congresso, a fala do Bassarabe e a partir daí eu comecei as pesquisas com transdisciplinaridade e me aproximar do CETRAN, Centro de Estudos Transdisciplinares em São Paulo A partir dessa aproximação com o CETRAN, eu fui convidada para construir uma lista de pessoas, de povos indígenas do Brasil para apresentar a quinta semana dos povos originários no terceiro congresso mundial de transdisciplinaridade na modalidade virtual, visto que a modalidade presencial havia sido cancelada, transferida por conta do início da pandemia Nessa modalidade virtual foram abertas diversas palestras, uma média de 430 palestras durante o ano de 2020 e 2021 E a quinta semana previu a apresentação de povos originários Eu e Vicente Góes, que eram os coordenadores dessa semana, a gente entrou em contato com diversos povos para escolher os representantes E daqui do sul do Brasil, a gente conversou com Josileia Caigang, com Queretiu Chapiri e com Ana Apatê, no primeiro momento e depois com Valdéris Priprá, do povo Laclau-Xoclém E nós montamos uma comissão e apresentamos sete etnias nesse congresso A partir dessa fala, dessa narrativa no congresso, nós entendemos que o momento, o contexto que o Brasil estava vivendo e a relação dos povos originários com esse contexto era muito importante, era um momento histórico E numa conversa com Cacá Verá, que é um dos palestrantes e também o organizador, o editor do livro, na editora Arapoti Ele se colocou em abertura para a gente construir a ideia do livro Consultado a todos os palestrantes, as cinco mulheres e os dois homens que foram os palestrantes da quinta semana Todos eles se colocaram à disposição para fazer a construção do livro E daí a gente deu início e saiu o Oboré O Oboré, o nome foi escolhido pelo Cacá Verá também que foi o nosso, além de consultor, palestrante e editor foi o meu orientador também, toda na história de construção do livro Oboré é um instrumento tocado pelo povo Tupinambá que o pajé tocava esse instrumento para reunir a aldeia e passar informações importantes E o Cacá viu nessas palestras que seria um momento de conclamar as pessoas e que esses palestrantes estavam tocando o Oboré e chamando as pessoas para a emergência climática para a luta contra as mudanças no clima, contra o garimpo todas as lutas que envolvem as nações indígenas no Brasil Feito essa apresentação, a gente discorreu sobre cada uma das representantes As mulheres todas são da Associação das Mulheres Amigas Guerreiras da Ancestralidade que fez a primeira marcha das mulheres em 2021 a segunda marcha saiu em 2022 e agora estão preparando a caravana das mulheres pelo Brasil as mulheres estão assumindo as posturas de cacique, de liderança e em luta pela resistência e pela vida dos povos indígenas Então o livro ele é um Oboré, ele é um instrumento que chama as pessoas para debater, para discutir, para levantar essa temática e ele está distribuído em sete capítulos Então deu uma numerologia ali, os sete povos, os sete capítulos e os sete palestrantes Não tem nada a ver com nada, mas calhou certinho E aí a gente está aqui primeiro para doar o livro para a Rádio Campeste Nós temos uma dívida de parceria, de acolhimento Eu quando vim para a Rádio Campeste para fazer uma horta e estou desde aquele tempo plantando sementes aqui Então eu venho doar um livro para a gente usar da melhor maneira possível fazer um sorteio, sei lá Está aí o meu amor por essa rádio Legal, Marta E é muito importante um livro sair nesse momento, como tu falou, histórico porque os povos originários estão desde o primeiro dia desse governo de morte que está aí em luta contra todo esse processo de destruição que agora no governo do Bolsonaro tem sido muito grande E também é legal a gente falar um pouquinho dessa tua participação ali na batalha dos povos originários aqui do nosso estado de Santa Catarina por um espaço aqui na nossa cidade ali onde estão ali naquela área O Lutsac Horrível, né, e que estão lutando pela casa de passagem que até agora nada, né, como é que está esse processo? É, então, nós tivemos ali com um grupo de apoiadores, né inclusive vários movimentos sociais de Florianópolis faz parte desse grupo, sindicatos, pessoas, eu, você né, participamos do recolhimento, da administração de doação e manutenção das famílias caigangue que estavam ali Mas a luta pela casa de passagem é uma luta maior é uma luta dos três povos Guarani, Caigangue e Laclanó-Choclém E é uma luta também pelo território É um território em que eles estão reivindicando para quando vir para Florianópolis, na época do verão terem um espaço para se posicionar e dali sair para fazer a distribuição nas praias da venda do artesanato E é uma luta que já vem desde a década de 70 O povo Guarani já tentou isso Agora o povo Guarani conseguiu um local para fazer a sua venda de artesanato Mas esse local que foi cedido pela prefeitura também já é parte dessa luta Mas ele não atende as três etnias Então a luta pela casa de passagem é uma luta mais aberta que atenda outros povos Então... Que não é só para vender Que não é só para vender também E aí no caso de uma casa de passagem Os indígenas que viriam de outras aldeias poderiam ficar para ir no médico para resolver problemas com o governo e tal Então é um processo mais amplo E aí durante o tempo que a gente esteve lá mais voltado para a administração do artesanato da venda do artesanato A gente fez oficina de artesanato para que houvesse a garantia do ganho daquelas mulheres E que diminuísse a quantidade de mulheres com crianças nas ruas Que estavam correndo perigo E agora com esse frio Está difícil Mas a luta continua lá O prefeito não abre mão do espaço Já houve duas vitórias pelo Ministério Público E o povo continua resistindo E Marta, voltando ao livro então Como é que as pessoas podem fazer para adquirir O trabalho está bem bonito graficamente Depois o pessoal pode ver aí na página da rádio Que a gente está filmando aqui o entrevista Como é que pode encontrar o livro? Conta um pouco aí o acesso ao trabalho Isso, nós recebemos o apoio Aqui em Florianópolis A gente tem duas amigas A Angela Schmidt da Ladura Bilité Que é uma das apoiadoras do projeto desde o início E depois Simone Catalano Plataforma do Cuidado A Simone montou Já tinha uma página Montou uma página especial para a venda do livro Plataforma www.plataformadocuidado.com.br Aí tem uma lojinha lá Você pode comprar no cartão Em vezes E também Devido a algumas pessoas Não terem acesso à plataforma Ou acharem a dificuldade Eu também ofereço pelo meu Pix MartaBLZ Que aí a pessoa manda um e-mail Manda o comprovante do Pix E a gente envia o livro via correio E aqui na rádio também Se as pessoas quiserem marcar um dia para vir aqui na rádio A gente pode marcar um sábado Ou um domingo Ou uma sexta-feira Para vir aqui na rádio E fazer a demonstração do livro Legal E é muito importante Frisar isso, né Marta? Que é um livro No qual a voz O protagonismo da voz É o protagonismo indígena De verdade, né? Isso aqui é bacana É da gente se frisar, né? Então A ideia de você pegar O que estava sendo Na oralidade Apresentado no congresso E que está gravado numa página Dificilmente as pessoas vão montar Uma mesa redonda Vamos assistir aquela palestra E a gente vai comentar sobre isso Não No livro Você pega o livro Você manuseia ele E pode abrir um debate Pode A gente está indo para Belo Horizonte agora E a gente está propondo Algumas atividades Para a Semana do Meio Ambiente Em Belo Horizonte Onde a Célia Chacriabá Do povo Chacriabá Vai estar presente Em alguns momentos Com a gente Para expandir a ideia De que os povos originários São originários deste Brasil Merecem respeito Tem todo o direito De estar onde quiserem E deveria ter uma política Voltada para o atendimento Das necessidades Dos povos originários E que nesse governo Está sendo desmantelada Todos os sistemas Que seriam de apoio Inclusive A FUNAI Polícia Federal Ibama Que era um corpo de apoio Que não está acontecendo Nesse governo E aí É todo esse processo político Que envolve também As políticas voltadas Para os movimentos E que tem que ser falado E tem que ser mostrado E estando nas escolas Abrindo o debate As pessoas vão conhecer A verdadeira história Que foi obscurecida Pela colonialidade E aí E aí E aí O que é isso?